E aí Isso é bullying véi Isso é bullying Pai bullying Mini cobre o subsolo mas só que lá embaixo por favor Não é na portinha Início da rodada Mas a portinha é Quando ele sobe é que já subiu e já fudeu muito Vem! Calma menino Aff Eu subi A 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